Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa corujinha de crochê em 3D que eu fiz para usar como chaveiro. O material da aula vai ser linha nas cores rosa bebê, rosa, amarelo, branco e preto e a agulha vai ser de número 2mm, tá ok? Essa corujinha ela fica bacana também não só para usar como chaveiro, mas também para usar pendurada na bolsa, pendurada para o lado de fora, fica bacana. Principalmente se a gente combinar a cor da corujinha com a cor da bolsa. Uma outra aplicação dessa corujinha de crochê é pendurar no carro, no retrovisor. Tem gente que gosta de deixar pendurado mimos, né? Que ganha das pessoas ou que mesmo compra ou mesmo que faz, né? No caso do crochê. E é uma aplicação bem bacana para estar aí decorando o carro. Uma outra aplicação é como lembrancinha. Tanto de maternidade, quanto de chá de panela, chá de bebê. Enfim, dá para usar de diversas maneiras. Eu dei algumas aplicações para vocês como dica, mas vocês podem estar descobrindo outras aplicações. E eu vou ficar muito feliz de saber como vocês estão utilizando aí essa corujinha, tá? De saber aí o que vocês inventaram para usar, tá? Essa corujinha. Então, se você descobriu uma outra maneira de usar, conte para a gente aqui no comentário que eu vou ficar muito feliz em saber e com certeza as outras pessoas também, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? Vamos iniciar aqui pelo fio rosa bebê, fazendo o círculo mágico, deixando aqui um pedaço de sobra no início, fazendo o E. Puxamos aqui o fio, e iniciamos a primeira carreira com 3 correntinhas e mais 15 pontos altos. Esse fio que nós deixamos para sobra vai ter que acompanhar a gente até aqui o final dessa carreira, tá ok? Por toda a volta aqui, esse fio vai ter que acompanhar a gente. Então, a gente vai trabalhando assim até completar os 15 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai pender um ponto baixíssimo aqui no início da carreira, no primeiro pontinho. E vamos usar o fio que a gente deixou aqui de sobra, no início do círculo mágico, para ajustar aqui o miolinho do nosso círculo. Tá ok? Você já pode arrematar esse fio, tá ok? Se você quiser, já pode arrematar. Vamos, então, aqui passar para dentro do primeiro espaço com ponto baixíssimo. Aqui o espaço entre um pontinho e outro, tá ok? Subir duas correntinhas e colocar um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha, vou para o próximo espaço entre um ponto alto e outro. E vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, no próximo espaço, novamente. Dois pontos altos fechados juntos. O ponto alto fechado junto vai ser feito da seguinte maneira. Olha só. Uma correntinha, vou para o próximo espaço com dois pontos altos fechados juntos. Laço a agulha, entro no ponto, faço como se eu fosse fazer realmente ponto alto. Só que antes de fechar o ponto alto, eu deixo aqui, eu paro no meio do ponto alto, deixando aqui essas duas laçadinhas. E já inicio o próximo ponto alto. Faço ele pela metade também. E finalizo os dois juntos. Uma correntinha. E no próximo ponto de base, dois pontos altos fechados juntos. A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira, tá ok? Então, eu vou trabalhando aqui o meu. Chegando aqui ao final da carreira, E a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no início da carreira, tá ok? E podemos arrematar o nosso fio. E então aqui com o fio rosa, vamos fazer a laçada inicial e vamos passar a laçadinha aqui por dentro. Vou dentro de qualquer espaço aqui de uma correntinha, tá? Passamos aqui, vamos fazer três correntinhas e mais dois pontos altos. Formando aqui um grupinho de três pontos altos. Contando aqui com essas três correntes do início, que vão servir pra gente como primeiro ponto alto. Vou pro próximo espaço aqui de base. E vou colocar um ponto alto e fazer a asinha da minha corujinha, tá? Quatro correntes, ponto baixíssimo, em cima do ponto alto que a gente acabou de fazer. Um ponto alto, novamente. Cinco correntinhas e ponto baixíssimo. Um ponto alto. Quatro correntinhas e ponto baixíssimo. Vou pro próximo espaço de base e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. E vamos trabalhar assim, continuar trabalhando assim com um grupinho de três pontos altos, até o outro lado aqui, onde a gente vai colocar a outra asinha da coruja, tá bom? Então, vamos continuar trabalhando assim. E então aqui, viemos fazendo os grupinhos de três pontos altos por oito espaços, tá bom? Então aqui, ó, oito grupinho, oito grupinhos de três pontos altos. No próximo espaço, a gente vai fazer a próxima asinha da coruja, tá? Então, um ponto alto, quatro correntinhas, ponto baixíssimo. Um ponto alto, cinco correntinhas, ponto baixíssimo. E continuamos colocando aqui os grupinhos de três pontos altos, um em cada espaço de base. Chegando ao final, vamos prender com ponto baixíssimo e arrematar a nossa linha. E então aqui, com a linha amarela, nós vamos fazer o biquinho passando aqui a nossa agulha pelo círculo e puxando o fio amarelo. Vamos puxar um pedaço e vamos passar aqui fazendo o biquinho da nossa corujinha. Finalizamos aqui o biquinho. Vou agora ensinar a patinha. E pra finalizar aqui o biquinho, a gente tem que arrematar esse fio atrás aqui da corujinha, tá? Vamos fazer um nozinho. E aí Vamos lá. E para a patinha nós vamos fazer aqui contando da asinha 3 bloquinhos de 3 pontos altos. E a mesma coisa do outro lado, da asinha 3 bloquinhos de 3 pontos altos, tá ok? Vamos pegar o fio amarelo e fazer a laçada inicial. E aí aqui, 1, 2, 3, entro aqui no próximo bloquinho, bem aqui no último pontinho, no pontinho do canto, né? E vou fazer 4 correntinhas, ponto baixíssimo. 5 correntinhas, ponto baixíssimo. 4 correntinhas, ponto baixíssimo. Arremato o fio. Vou para a próxima patinha. Passo novamente a laçada inicial. E aí aqui, ó, no próximo bloquinho, vou entrar no pontinho do outro canto. Vou passar a laçada inicial. E vamos fazer novamente a patinha. 4 correntinhas, ponto baixíssimo. 5 correntinhas, ponto baixíssimo. 5 correntinhas, 4 correntinhas, ponto baixíssimo. E arremato o fio novamente. E então aqui com a nossa corujinha já com os fios arrematados, eu vou ensinar os olhinhos da corujinha pra vocês. E então aqui, com o fio branco, nós vamos deixar um pedaço de sobra e vamos fazer o círculo mágico. Passamos aqui a agulha, puxamos o fio, 3 correntinhas e mais 15 pontos altos. Chegando aqui ao final, vamos prender um ponto baixíssimo, arrematar o fio. E usar o fio da sobra que nós deixamos no início do círculo mágico, pra fazer aqui o ajuste do início aqui do círculo. Tá ok? Vamos fazer dois círculos como esse, pra servir como o nosso olhinho. Tá ok? E então aqui com o fio preto, vamos deixar um pedaço de sobra no início, fazer o círculo mágico. Puxar aqui o fio pra dentro do círculo e fazer uma correntinha e mais 7 pontos baixos. Usamos aqui a sobra do início do círculo mágico pra acertar aqui o início, tá? Ficar bem apertado o círculo e fechamos aqui com um ponto baixíssimo no finalzinho aqui da nossa carreira, no primeiro pontinho que nós fizemos, na primeira correntinha. Já podemos arrematar o fio. Lembrando só que quando a gente fizer, sempre que a gente fizer círculo mágico, a gente tem que dar um nozinho com esse fio, tá ok? Do início do círculo mágico. Pro círculo mágico não se desfazer, tá ok pessoal? Então a gente vai arrematar o fio. E aí com a parte branca e a parte preta já finalizadas, a gente tem aqui o nosso olhinho. A gente vai costurar a parte preta na parte branca. Vamos costurar primeiro com linha preta e depois quando a gente for colocar o olhinho inteiro na corujinha, a gente vai usar agulha e linha de costura normal também, só que na cor branca. Então eu vou costurar aqui a parte preta na parte branca e volto com a corujinha já finalizada, tá ok? Com os olhinhos já costurados. E então aqui pessoal, com a corujinha finalizada, nós vamos aprender a parte de trás e depois vamos aprender como fazer a montagem, tá ok? Vamos então, vamos iniciar aqui pelo fio rosa bebê, fazendo o círculo mágico, deixando aqui um pedaço de sobra no início, fazendo o é. Puxamos aqui o fio e iniciamos a primeira carreira com 3 correntinhas e mais 15 pontos altos. Esse fio que nós deixamos pra sobra vai ter que acompanhar a gente até aqui o final dessa carreira, tá ok? Por toda a volta aqui, esse fio vai ter que acompanhar a gente. Então a gente vai trabalhando assim até completar os 15 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no início da carreira, no primeiro pontinho. E vamos usar o fio que a gente deixou aqui de sobra, no início do círculo mágico, pra ajustar aqui o miolinho do nosso círculo, tá ok? Você já pode arrematar esse fio, tá ok? Se você quiser, já pode arrematar. Vamos então aqui passar pra dentro do primeiro espaço com ponto baixíssimo, aqui o espaço entre um pontinho e outro, tá ok? Subir 2 correntinhas e colocar 1 ponto alto aqui dentro. 1 correntinha, vou pro próximo espaço entre um ponto alto e outro e vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. 1 correntinha, 1 correntinha, 1 correntinha, 2 pontos altos fechados juntos. O ponto alto fechado junto vai ser feito da seguinte maneira, olha só. 1 correntinha, vou pro próximo espaço com 2 pontos altos fechados juntos. Laço a agulha, entro no ponto, faço como se eu fosse fazer realmente ponto alto. Só que antes de fechar o ponto alto, eu deixo aqui, eu paro no meio do ponto alto, deixando aqui essas 2 laçadinhas e já inicio o próximo ponto alto. Faço ele pela metade também e finalizo os 2 juntos. 1 correntinha e no próximo ponto de base, 2 pontos altos fechados juntos. A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira, tá ok? Então, eu vou trabalhando aqui o meu. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo aqui. no início da carreira, tá ok? E podemos arrematar o nosso fio. Então, aqui, com o fio rosa, nós vamos fazer a laçada inicial e passar aqui por dentro do espaço, aqui de uma correntinha que nós deixamos, tá ok? Vamos fazer 3 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto, nesse mesmo espaço aqui de base. vou pro próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Vou pro próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. e vamos assim até o final aqui da nossa carreira, tá ok? Fazendo em cada espaço de base um grupinho de 3 pontos altos até o final da carreira. E chegando aqui ao final da carreira, vamos prender 1 ponto baixíssimo aqui no início da carreira. E já podemos arrematar o nosso fio, tá ok? Vamos passar aqui o fio pela agulha, pode ser menor, tá pessoal? Não precisa ser uma agulha assim tão grande. Se for menor, é até melhor, na verdade. E vamos passar, olha só, costurando de um ladinho pro outro. Como se fosse a costura normal mesmo, tá? A diferença é que a gente vai ter que passar aqui pontinho por pontinho. Então, a gente vai costurando aqui a nossa corujinha. E aí, chegando ao finalzinho da costura, a gente vai colocar o enchimento. Aqui, de fibra siliconada. É bem pouquinho, tá? Você vai colocando aí até achar que tá bom. Você pode deixar mais magrinha, mais gordinha, fica a seu critério, tá bom? Eu geralmente gosto das minhas um pouco mais gordinhas. Acho que fica mais bonitinho. E aí, colocamos a fibra siliconada aqui e continuamos. E aí, chegando aqui ao final do trabalho, a gente vai arrematar esse fio... Vamos esconder aqui o máximo possível, tá? Fiz aqui um nozinho e agora eu vou terminar a esconder a linha. Fiz aqui um nozinho e agora eu vou fazer a bolinha. E aí, aqui a nossa corujinha já tá bem fofinha. Eu vou só ensinar a vocês agora como fazer a alcinha. Então, aqui pessoal, com a corujinha já toda prontinha, cheinha, a gente vai colocar a alcinha. Bom, pode ser feito de duas maneiras, tá? Ou com correntinhas. E aí, você vai passar a laçada inicial e fazer o número de correntinhas que você achar que fica legal. E prender com ponto baixíssimo, arrematar a linha, tá pronto. Ou você pode fazer com o fio, com o próprio fio mesmo, assim, dessa maneira, tá? Fazendo só uma alcinha, assim mesmo, tá bom? Eu vou fazer a minha assim, porque fica legal, não fica frágil, tá? Fica resistente também. Mas você pode fazer com correntinha, caso você queira, com mais resistência ainda, tá? Fica a teu critério. E aí, pra fazer assim, a gente vai passar o fio por aqui. Vamos colocar aí o tamanho que a gente achar que fica adequado, tá? Vamos fazer um nó de marinheiro, que é o mesmo lado por cima, nas duas vezes. Então, o mesmo fio, né, no caso, por cima, nas duas vezes. Esse lado aqui, mais esse fio, por cima, e o mesmo fio agora, por cima, novamente. Vou levar esse nozinho aqui pra base da corujinha. E vou fazer um outro nozinho, prendendo aqui. e vou deixar o meu meu coração até crescer. E tá numa receita, assim, porque é um treco. Vai dar uma receita pra desecuidão, pedindo. E aí, vamos começar. E aí, vamos lá. Para nós. E aí, vamos lá, vamos lá, então. E aí, vamos lá. Vou dar aqui um nozinho, bem aqui na base. Vou dar a alcinha e aí tá pronta a corujinha chaveirinha pra ser usada aí nas nossas chaves e ficar até bem mais fácil de não perder, né? Tem pessoas que costumam perder bastante a chave e com essa corujinha vai ficar bem mais difícil perder as chaves. E dá também pra gente fazer como lembrancinha de aniversário, tanto pra menino quanto pra menina, tá? Porque você modificando aqui as cores, você já consegue um modelinho pra menino também. E lembrancinha de aniversário, de maternidade, chá de panela também fica bem legal, tá? Enfim, espero que todos tenham gostado da aula, fiz bem explicadinho pra não ficar nenhuma dúvida com vocês, tá ok? Na hora de fazer a confecção. E é isso, eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e inscreva-se em nosso canal pra não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado pra você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas somente quando o objetivo for o uso próprio e ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos e, em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido, em qualquer hipótese, o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo, em todo caso, acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação Apenas o fundo musical Violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e, de acordo com ele, está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa a violação dos direitos autorais e está sujeita às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei nº 9.610, de 1998, sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3, sobre os crimes contra propriedade imaterial, capítulo 1 sobre os crimes contra propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.